Bom dia, minha gente. Bom dia. Mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu tô arrumadinha pra tomar café. Nosso último café aqui, gente. Que hoje meia-noite a gente já parte pra aeroporto. Que o nosso voo é 12h50 da manhã. Eu vou mostrar aí o dia de hoje e o nosso retorno até em casa, tá bom? Então o vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas não desiste de mim. Assiste tudo aí, por favor, pra ajudar aqui no canal. Já se inscreve no canal, já deixa o seu like e ativa o sininho de notificação. Espero que vocês estejam gostando dessa viagem e bora lá tomar um café. Como todos os dias, peguei meu cuscuz e o ovinho mexido. Muito bom. Aí, pessoal. Estamos indo para o mercado da torre. Comprar charme de sol e meu pai tá meio puxado de bode. Com dois quilômetros. Com pericórdia, né, pai? Dois quilômetros? Dois quilômetros à frente. Nós estamos indo no GPS. Pra nós não se perder aqui. Um tempo aqui, dá uma chuva só. Pra uma chuva. Ai, mãe, tá chovendo? Meu Deus. Nem, a Beatriz. Ah, o bando do senhor tá lá dentro da minha bolsa. Ficou lá. E aí, estamos indo no mercado. Último dia. Vamos aproveitar o que dá pra aproveitar. E depois é só presa. Depois é casa. Se Deus quiser. Amém. Aí, ó. Aqui. Parece que é a avenida principal. Essas avenidas aqui, né? McDonald's, ó. Tem aqui. Tudo aqui. Olha a chuva que tá aqui. Caiu chuva. E agora, né, chegou no Mercado da Torre. O nome do Mercado da Torre, gente. É lá dentro, né? É. Tá cheio. Nossa. Prontado. Vai ter que estacionamento para cliente em atendimento. Entrada. Ah, é aqui, ó, né? É. É, cara, que é que para na rua, ali, ó. Oi? Não. Vai lá, vai fazer o quê? Pergulhar? Ah. Tem ver. Aqui tem barco ali, né? Olha isso. Não tem como nós passar. E agora? Eu passo. Olha lá. Nossa, né? É, tiazinha, no colo do pai? Tá bom. Vamos lá. Nossa, olha aqui. O Vida perdeu o chinelo, hein? É? Nossa. Nossa. Tá assim, hein? Vai pegar um bem aí. Eita, vamos lá. Deus amado. Que loucura. Nossa, olha aqui. É preciso chover legal mesmo. Nossa, olha lá. Olha lá a carne de sol lá no fundo. Olha lá, pai, o frango. Viste que ele ficou uma vez aqui. Olha lá, foi na hora. É. Olha o camarãozinho seco, torrado. Tamanhinho, né? É. É. Nossa. Uma louca. Quantinha. Olha o camarãozinho. Olha o Guayamu. Guayamu, né, Rosa? Olha lá, Betis andando. Nossa, que cheiro forte. A farinha, pai. Vai levar a farinha pra você? Sai forte. Pessoal não gostou muito que gravasse, gente. Lá dentro. Então, aí parei de gravar. A cama que não tá ali agora, ó, né? Colocou esse carro. Pra poder andar aqui. E... Agora vamos voltar lá que vai comer a buchada. Agora vamos comer uma tripa de porco e torresmo de porco. Olha aí, minha gente. A tal da buchada do bode. Olha que chique. Tem um negócio pra manter quente. Arroz. Arroz. Parece monstro, hein? Olha a mandioca que tá até derretendo. Macaxeira. Nossa, que bonito. Olha o fogo. Vamos comer o bucho do bode. Vendo aqui agora é só rio, não é o bucho. O bucho fica no meio. É forte. Vamos fazer uma última passeada no Caçadão. Tá um vento aqui, ó. Tudo preto. Uma bicicletinha. Vai chover. Vai chover. De novo. Aí, pessoal. Mala quase terminada. Se falta colocar o short que eu tô usando. E o chinelo ali dentro é só fechar. Estamos aqui no aeroporto, gente. Bora pra casa. Ainda tem horas pra nós ainda. Só duas e pouco. Esperar agora, minha gente. Meu porto aqui é pequenininho, ó. Tem pouca gente também. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.